Vamos lá. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação, a SEMEC, informou que foi comunicada pela direção da escola sobre esse caso. Conforme a secretaria, a mãe do menino agredido e as mães dos suspeitos foram chamadas para uma reunião com assistência social e psicológica. Em nota também, a Secretaria SEMEC disse que está mantendo contato com a família, prestando todo o apoio e também solidariedade a esse caso que assustou muita gente. Também até remota o caso recente de uma criança com autismo que foi morta após agressões dentro de uma escola. É horrível porque fica parecendo que os casos são encadeados. Acontece um, depois acontece outro, depois tem um fio aí nessa história da violência nas escolas. Isso. Vamos.